Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos, e não nos deixem cair em tentação, mais livrados do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Como era no princípio, agora e sempre, amém. A nós descer divino a luz, a nós descer divino a luz, Em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus Amém, amém. Obrigado, gente, fica a todos com Deus.